Alegria Eu entendo parte meu quando clamou Eu canto por novo Eu entendo rei da B quando dançou Eu canto por novo Eu entendo Miriam com seu tamborim Quando Deus nos dá vitória, pece Não dá pra entender Eu tiro o pé do chão e me balanço tudo Alegria do Senhor Alegria do Senhor Alegria do Senhor Alegria Alegria do Senhor Alegria do Senhor Alegria do Senhor Alegria 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 do Senhor Amém Parabéns MK Parabéns Pastor Kleber Lucas Eu tenho certeza que esse DVD Será coroado de êxito Agora eu preciso de silêncio Que nós vamos orar ao nosso Deus Pedindo pra que tudo possa ocorrer E nós vamos ter um momento de muita unção Desde o começo até o fim Eu te agradeço Eu te agradeço meu Pai Porque o Senhor está na condução desse momento Todos os ensaios, arranjos Todas as providências que foram tomadas Toda a criatividade Tudo nasceu no teu coração E agora nós botamos Colocamos em tuas mãos Crendo Que o Senhor vai fazer desse evento Um marco Muitas pessoas se converterão Muitas pessoas se renderão Ao nome do Senhor Através desse trabalho Do CD e do DVD Que vai viajar por todo mundo Abençoando as nações Eu abençoo este lugar Abençoo o que está sendo feito Em nome de Jesus O melhor de Deus Amém